Bem-vindos ao Doxy Epistêmico. No episódio de hoje falaremos sobre Jean-Jacques Rousseau em Manrunter e Unabomber. Qual é a origem da desigualdade entre os homens? Esta está autorizada pela lei natural? No caso, lei natural refere-se às presumidas leis universais alinhadas com as leis da natureza, que vão além de qualquer costume, leis e convenções de qualquer sociedade em particular. Isso coincidiria com a noção moderna de direitos humanos básicos, exceto que no tempo de Rousseau havia uma crença disseminada de que tais leis e direitos eram parte integral da natureza. Remanescentes desta crença persistiam em descrever o comportamento humano como termos que a cercavam das noções como não natural, desumano ou mal, assim por diante. Era algo muito inusitado que a academia apresentasse uma questão como esta. Qual é a origem da desigualdade entre os homens? Considerando tratar-se de uma entidade basicamente burguesa e provinciana, que incluía advogados, padres e conselheiros. A noção de igualdade é um tema polêmico, tabu, dado o clima social do período. A França era um país sob um domínio autoritário, cujas enormes desigualdades sociais estavam fazendo surgir boatos de um implacável descontentamento entre a massa oprimida. Ao saber do novo concurso, Rousseau declarou, se a academia tem a coragem de levantar a questão, eu terei a coragem de responder a ela. E se falou bem, melhor o fez. O resultado foi a sua primeira obra-prima. O seu discurso sobre a origem da desigualdade, publicado em 1754, esse, mais do que nenhum outro trabalho, tem sido visto como uma fagulha intelectual que um dia iria acender o fogo da Revolução Francesa. Nesse discurso, Rousseau desenvolveu mais amplamente a ideia original que tinha esboçado no primeiro. A humanidade natural era originalmente boa. Foi com o surgimento da civilização que ela se tornou corrupta. O discurso sobre a origem da desigualdade delineia uma hipótese histórica social da humanidade e a sua queda da graça natural. Desta vez, o diabo não é o responsável, mas sim a propriedade. Rousseau destaca que os seres humanos são a única espécie que cria sua própria história. Isso significa que somos responsáveis pela nossa condição e, portanto, também responsáveis por sair dela. Quando nos comparamos com os outros animais e criaturas, vemos a nossa corrupção social, que nos transforma em seres miseráveis. E como tudo isso pode ter acontecido? Segundo a visão de Rousseau, a chave está em nossas desigualdades, das quais existem dois tipos. O primeiro é a desigualdade natural, que surge através de diferenças entre os nossos tamanhos, nossa força, inteligência e assim por diante. Essa desigualdade física é inevitável. Não somos responsáveis por ela e nem podemos mudá-la. As desigualdades do segundo tipo surgem da sociedade e dependem do nosso controle. Elas resultam de escolhas e de ações humanas. São tanto morais quanto políticas. Rousseau esboça como isso aconteceu, recorrendo a uma hipótese histórica da humanidade. Aqui ele adota um método científico para reconstruir as fases pelas quais passou o nosso desenvolvimento social. Isso não é história verdadeira, nem mesmo uma verdadeira pré-história, mas antes uma forma primitiva de psicologia social. Neste modelo de tentativa deixa de lado evidências reais e prefere percepções em um nível mais profundo. O seu método pode parecer irremediavelmente especulativo e literário, comparado com a moderna abordagem científica, mas acostumada a ter a teoria respaldada por sólidos fatos. Mas vale a pena ter em mente que as nossas modernas ciências sociais, que deveriam ter tais trabalhos, são frequentemente forçadas a apelar para recursos semelhantes. A economia, a sociologia e mesmo a psicologia. Todas requerem, muitas vezes, a crença em um ser humano típico. A história conjectural de Rousseau sobre a corrupção da humanidade tem a intenção de revelar o aspecto não natural e maléfico do segundo tipo de desigualdade humana, a artificial. Segundo ele, em seu estágio mais inicial de seres humanos, viviam em uma condição solitária, na qual não existiam relações morais nem obrigações determinadas de uns para com os outros. Em tais circunstâncias, a humanidade pode ter vivido uma certa solidão. Mas seus membros individuais eram felizes e livres. A sua natureza era boa. Vale a pena comparar essa perspectiva com a fábula moral igualmente especulativa proposta pelo filósofo inglês Thomas Hobbes, um século antes de Rousseau. De acordo com Hobbes, em seu estágio natural original, antes do advento da sociedade, a vida da humanidade era perversa, brutal e curta. O que existia era uma guerra de todos contra todos, em vez da lei natural. A humanidade necessitava de um direito natural, o direito à autopreservação. Tal direito só poderia ser estabelecido se os seres humanos entregassem a sua liberdade individual e seu poder a um poder soberano superior, cujas regras teriam de ser obedecidas por todos. Para Hobbes, apenas isso poderia criar uma sociedade que oferecesse à humanidade uma vida pacífica, social e confortável. O discurso sobre a origem da desigualdade opunha-se diretamente a essa visão da sociedade. Ele sustenta que, no estágio de natureza, os seres humanos individuais se comportavam de uma maneira natural. Eram naturalmente pacíficos e bons. Os vícios começaram apenas quando esses indivíduos inocentes se juntaram para formar uma sociedade. Embora a fábula de Hobbes possa estar mais próxima dos fatos históricos, a de Rousseau tem uma inegável força psicológica. Nós perdemos algo de nossa natureza por participarmos de uma sociedade. Mesmo hoje, podemos nos ver, subitamente, com a nostalgia de viver no campo, de voltar para a natureza. Imaginemos que, vivendo mais perto da natureza, estaríamos de alguma maneira, vivendo mais próximos do nosso verdadeiro nós. Mesmo aqueles imunes a essas fantasias rurais, provavelmente concordaria que, de certa maneira, a vida social doméstica é não natural. Um fantasma das ideias de Rousseau paira sobre todas as comunidades rurais da nova era, nos parques que cercam as mansões dos banqueiros e mesmo nos jardins dos bairros ricos. Qual é, então, precisamente, a ideia de Rousseau sobre o natural? Quando perdemos nosso estado de graça? Como surgiu a sociedade não natural? Segundo ele, esse evento traumático ocorreu quando os homens construíram as suas primeiras cabanas para que pudessem viver junto com as mulheres. Religião, moralidade e até mesmo a psicologia podem produzir fortes argumentos para justificar por que esses dois irreconciliáveis elementos da natureza deveriam ser mantidos separados. Na verdade, porque eles, em primeiro lugar, nunca deveriam ter se juntado. Tradicionalmente, isso tem sido visto como um desfazer, ou, na realidade, o fazer da humanidade. Nunca fomos expulsos da graça, mas, ao invés disso, fomos vítimas de uma fraude. A sociedade aconteceu como resultado de uma trapaça. O primeiro homem que cercou um pedaço de terra, que veio com a ideia de dizer isso é meu, e encontrou gente simples o bastante para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da má sociedade. Os fundadores da sociedade eram impostores. Como Rousseau, eloquentemente, avisa os seus leitores. Vocês estão perdidos se esquecerem de que os frutos da terra pertencem a todos, e que a terra, ela mesma, não pertence a ninguém. Mas os enganados não deixam ter uma culpa. Todos correram ao encontro de seus grilhões, na esperança de garantir a sua liberdade. Pois tinham apenas compreensão suficiente para perceber as vantagens das instituições políticas, mas sem terem a experiência bastante que lhes permitiria antecipar os seus perigos. Existem, por certo modo, inconsistências em uma forma de argumentação poética como essa. Se o estado natural da humanidade era tão bom, o que poderiam os seres humanos perceber como as vantagens das instituições políticas? E como elas poderiam ser tantas a ponto de impelidos a correr de encontro aos seus grilhões? Assim como tantas coisas de Rousseau, tanto do homem quanto das suas ideias, os defeitos da racionalidade são compensados por sua perspicaz intuição sobre a natureza humana. Ignorando seus argumentos anteriores, ele então prossegue afirmando que, no começo, a sociedade nascente era de fato boa. As famílias viviam juntas, cercadas por outras famílias e todas em harmonia. Essa era a idade de ouro da humanidade. Mas na medida em que aprendemos a amar uns aos outros, a habilidade a admirar trouxe consigo a habilidade corrupta de ter inveja. Os vizinhos começaram a se comparar com os outros que estavam à sua volta. Essa atividade marcou o primeiro passo na direção da desigualdade e, ao mesmo tempo, do vício. O processo continuou. Cada um começou a levar os outros em consideração e a querer também ser considerado. Desse modo, um valor passou a ser associado à estima pública. As pessoas passaram a requerer ou a demandar respeito por parte de outras à sua volta. Todos queriam ser, ou ser vistas como sendo, melhores do que outras que as rodeavam. Em uma passagem estranhamente premonitória, Rousseau mostrou que a mania de fama não era nenhuma novidade. Quem quer que dance melhor, quem quer que fosse o mais belo, o mais forte, o mais hábil ou o mais eloquente, esse se transformava no mais considerado. A fama, o valor da estima pública, pode, muitas vezes, parecer trivial. Mas Rousseau demonstra que é uma das mais antigas e profundas de nossas características e necessidades comunitárias. Ele então leva em um estágio adiante. Junto com a família e com o desejo de ter respeito social, nasceu a ideia de propriedade privada. Isso transformou as desigualdades anteriores em uma realidade visível, inevitável. Alguns tinham mais que outros. Mas dado que a propriedade era uma realidade, uma coleção de coisas, ela necessitava de proteção física. Isso deu origem às leis. E há um governo para aplicar essas leis. A persistência do governo fez surgir instituições formais. As desigualdades consolidaram-se em lei, poder e pedra. Aspectos da desigualdade natural agora estavam espelhados em suas instituições artificiais. Rousseau afirmou que essa foi, ou bem poderia ter sido, a origem da sociedade e da lei. Pode não ter tido nenhuma relação com fatos históricos, nem mesmo com a verdade sociológica pré-histórica. Mas não há dúvida quanto à sua força como um instrutivo conto de fadas. Para a vantagem de uns poucos indivíduos, toda a humanidade estava subjugada ao trabalho perpétuo, à escravidão e a uma miserável humilhação. O conceito de propriedade não é menos que fatal para a humanidade, resultando apenas horrores. No século seguinte, essa ideia seria levada à sua conclusão lógica pelo anarquista Pierre-Joseph Proudhon, que cunhou o emotivo slogan, A propriedade é um roubo. Enquanto isso, Marx construiria o comunismo ao longo das linhas semelhantes. Toda a propriedade pertencia ao Estado. E na vindoura utopia socialista, o Estado finalmente seria destruído. Destruído. Deixando o quê? Presumivelmente o paraíso de Rousseau, onde a Terra, ela mesma, não pertence a ninguém. Deixando de lado a total impraticabilidade desse sonho, existe aqui uma diferença crucial entre os dois pensadores. Onde um olhava adiante, ansiava por um futuro irrealizável, o outro tinha olhado para trás, para um passado que percebia como nunca havia realmente existido. Marx estava escrevendo uma profecia, Rousseau uma parábola. Ainda assim, não há como negar a poderosa influência das ideias de Rousseau sobre Marx. Ele foi quem, ainda no século XVIII, pôs liberdade na agenda social. E todas as futuras revoluções proclamariam isso como a sua meta. No nível pessoal, esta mesma liberdade seria central para toda a noção de romantismo. Marx tem uma declaração famosa. Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de várias formas. Mas a tarefa real consiste em modificá-lo. Com um século de antecedência, Rousseau já estava pondo isso em prática. O discurso sobre a origem da desigualdade também inclui uma análise mordaz da sociedade. Qual é o propósito da sociedade? Promover a paz civil e também proteger a propriedade a quem detém? Assim, uma sociedade beneficia a todos os indivíduos que nela vivem. Mas é mais benéfica para os ricos, já que são os que têm mais a ser protegidos. Ela também introduz uma sutil transformação. Para começar, a propriedade foi simplesmente achada e apropriada. Nesse sentido, a posse da propriedade era quase acidental. Era um fato contingente. Um homem simplesmente cercava uma terra e a chamava de sua. A sociedade e o domínio da lei transformaram esse fato contingente em propriedade por direito. Tornou-se uma possessão legal. O dono da terra possuía uma terra por direito. O seu vizinho sem terra era mantido despossuído. Ambas as situações eram sustentadas pela lei. Dessa forma, a sociedade nunca poderia ser justa, porque os ricos sempre se beneficiavam mais. E a lei deu a eles uma vantagem injusta ao mantê-los ricos. Tais injustiças inevitavelmente produziram inveja, medo e ódio. Apenas em uma sociedade, os interesses dos indivíduos conflitam uns com os outros. Esse conflito permeava a sociedade inteira e tinha que ser mascarado com boas maneiras e cortesia. Por isso, nenhuma sociedade era verdadeiramente feliz. Nem mesmo os ricos estavam contentes. Os conflitos da sociedade os obrigavam a acumular cada vez mais, de tal modo que eles também nunca estavam satisfeitos. Rousseau concluiu que a desigualdade era parte do processo que afastou os seres humanos da sua natureza, que era, a princípio, inocente e original. Assim, a humanidade tornou-se alienada do seu verdadeiro eu. O homem social vive constantemente fora de si mesmo e depende da opinião dos outros para poder viver. De tal modo que parece receber a consciência da sua própria existência meramente através do julgamento dos outros a seu respeito. A humanidade ficou à deriva, impedida de acessar sua certeza interior original. Todas as coisas são reduzidas à aparência, mesmo honra, amizade, virtude. E muitas vezes, também o vício tornam-se mais do que teatralidade e artifício. Estamos reduzidos a perguntar aos outros o que somos. Nunca ousamos fazer essa pergunta a nós mesmos. Tudo o que temos de mostrar de nós é uma aparência frívola e enganosa. Honra, despida de virtude. Razão, despida de sabedoria. Prazer, despido de felicidade. Essa análise nos é tão familiar hoje quanto era para a França pré-revolucionária. Então, qual é a resposta? Rousseau, de fato, a forneceu bem no começo do seu discurso, que foi dedicado à República de Genebra. Por isso, em sua introdução, ele caracteriza a sociedade natal como o Estado ideal. Aqui, a sociedade tinha obtido sucesso no impensável. Vocês alcançaram a felicidade. Em sua pequena República, os cidadãos de Genebra tinham conseguido equilibrar a igualdade que a natureza estabeleceu entre os homens e a desigualdade que conseguiram instituir entre eles mesmos. Isso tinha sido conseguido porque vocês não têm outros senhores além de sábias leis. feitas por vocês mesmos e administradas pelo íntegro magistrado de sua própria escolha. Bem longe de contradizer o conteúdo do discurso, esse conto triunfal de louvor à sua cidade de origem não estava totalmente isenta de teatralidade e artifício que Rousseau tanto condenava. Talvez ele não pudesse evitar isso porque estava vivendo em uma sociedade inegavelmente frívola e impostora, como a de Paris. O discurso sobre a origem da desigualdade não chegou a ganhar. O prêmio é oferecido pela Academia de Dijon, mas tinha provocado enorme interesse público. Rousseau estava a caminho de se tornar a mais comentada figura da França. Já não importava que suas ideias fossem consideradas pelos filósofos como contrárias aos pontos de vista iluministas. As ideias de Rousseau provaria ser uma enorme contribuição para a autocompreensão humana, nos níveis pessoal, social, psicológico e filosófico. Somos, portanto, todos herdeiros de Rousseau, para o bem e para o mal. Podemos deplorar suas ações, podemos ridicularizar as suas irracionalidades. Mas suas ideias modelaram tantos aspectos das nossas vidas que nossa existência presente é inconcebível sem elas. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso você tenha gostado, assine o canal, dê um like e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre! Música